Mais um trabalho da Polícia Militar de Itapecuru Mirim, dessa vez em parceria com a Guarda Municipal, que, diga-se de passagem, tem feito um excelente trabalho. Aqui dentro da viatura, num xadrez novinho, está ele, Stallone. Stallone que é bastante conhecido já da... Se tiver Stallone, aqui se tiver Stallone, leva a sandália, tá só terra, rapaz. O Stallone. O que foi Stallone dessa vez? Ah, que disseram que eu roubei aí. Não roubou a bicicleta? Não, não roubei nada. Tava de boa lá e de repente... Ah, nunca roubei. E essa bicicleta aqui? Nunca roubei. Tem nada a ver contigo? Nunca roubei. Colocou a faca no menino? Nunca roubei. Tudo que estão falando aí é história. Nunca roubei não. A Stallone, a Stallone passando aqui, dizendo que nunca roubou várias tatuagens. Vão estar acompanhando aqui. Batista, o Stallone. É claro que ele tem que aproveitar também pra dar a versão dele, né? Porque tem tatuagem que é ladrão, né Stallone? Porque eu tenho tatuagem e eu sou preto. Aí eu sou ladrão. Mas tu estava onde, Stallone? Estava numa obra. Estava numa obra trabalhando? Não, não estou na hora de declarar, não. E aquela bicicleta, colocou a faca no menino? Não colocou a faca no garoto, não? Que a mãe do garoto aqui... Não mostra ela, não, Batista. Eu vou só ouvir. Não mostra ela, não. A senhora, eu percebi que a senhora está bastante nervosa, né? Com certeza, né? Quem não fica? Tem quantos anos, seu filho? Doze. Doze anos, né? Como é que é a história? Ele chegou em casa? Não, a minha mãe que já me ligou que a polícia estava na porta dela. Eu estava preocupada porque ele fazia a hora que tinha passado a hora dele chegar em casa. Aí a minha mãe me ligou pra dizer que tinham roubado a bicicleta dele e que a polícia já estava com um bandido na porta dela. E agora fica o trauma da criança também, né? Com certeza, ele não queria nem vir, estava chorando lá. Aqui, a guarda municipal, que em parceria com a polícia militar, tem desenvolvido um excelente trabalho. O Stallone, o Rambo, agora caiu e disse que não aconteceu absolutamente nada. E essa prisão do Stallone? Bem, nós fomos acionados lá na guarda, que havia uma criança que tinha sofrido uma tentativa de assalto. Aí, de imediato, nós fizemos deslocamento pro local e, junto com a população, em perseguição, conseguimos capturar o meliante. Sargento Machado, dessa vez em parceria com a guarda municipal, Sargento. É, nós fomos avisados, né, que essa criança teria sido assaltada por esse elemento que foi apresentado agora há pouco pra vocês. E chegamos no local, ele já se encontrava dominado pela guarda municipal e por vários populares. Nós chegamos, conduzimos mesmo pra delegacia e vai ser entregue agora perante o nosso BO. E aqui se encontra a faca, que o elemento tentou contra a vida dele ainda. A barriga dele tá riscada de faca. A barriga da criança. A barriga da criança e conduzimos mesmo e vai ser entregue pra polícia civil. A barriga da criança.